O programa vai falar hoje sobre o IPVA, tirando várias dúvidas e passando algumas dicas pra você, que é telespectador do Bahia Motor. Confere aí comigo. O assunto do Bahia Motor de hoje é sobre IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Você está com o seu Indias? Não? Então acompanha a gente e venha saber mais sobre esse assunto. Salvador tem uma população de aproximadamente 2 milhões e 900 mil pessoas. Só de 2010 até 2016 houve um aumento de quase 300 mil. Com isso, a quantidade de veículos automotores também aumentou. Dentre diversos veículos como caminhões, caminhonete, motocicletas e ônibus, o automóvel de passeio é o que mais vem aumentando e possui, segundo dados do IBGE, aproximadamente 573 mil veículos na capital baiana. Para manter a documentação em dia, o condutor precisa pagar anualmente o IPVA. Por isso, viemos até a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para tirar todas as suas dúvidas em relação a este tributo. Estamos aqui com a gerente do IPVA da Cefaz, Aline Lessa. Aline, explica para a gente um pouco como é que funciona esse processo de parcelamento, se existe ou não parcelamento e o pagamento do IPVA. Bom, a Secretaria disponibiliza sempre várias opções para o contribuinte efetuar o pagamento do seu imposto. Primeiro, a gente dá um desconto, sempre no começo do ano, geralmente no mês de fevereiro, de 10%. Depois, nós aplicamos também um desconto de 5% para o vencimento, quem pagar até o vencimento da primeira cota. E ainda parcelamos esse valor do IPVA em três parcelas. Lembrando que para poder aderir ao parcelamento, é necessário que ele cumpra rigorosamente com o pagamento da primeira parcela, de acordo com o seu final de placa. Se passar do tempo de pagamento, se passar da data de vencimento, é adicionada alguma taxa de juros, como é que funciona isso? Bom, é bom lembrar o seguinte, que até o momento nós já tivemos os vencimentos das placas de final 1, 2, 3, 4 e 5. E com esse não pagamento, que torna o ensinado de implante, ele pode efetuar o pagamento, mesmo posteriormente ao vencimento da placa. Só que nesses casos vão incidir os acréscimos devidos em função desse atraso. Lembrando que sempre bom estar em dia, porque a gente tem hoje uma blitz muito corrente, que está realmente agindo para os inadimplentes e que não estão com o documento de licenciamento em dia. Porque lembrando que o IPVA é apenas parte do licenciamento. O veículo não é preso, não é apreendido por falta de pagamento do imposto. E sim, por não portar o documento do licenciamento anual em dia. E se o condutor tiver algum tipo de multa, de infração, para poder pagar o IPVA ele precisa resolver esses problemas primeiro? Bom, na verdade não. O IPVA pode ser pago a qualquer instante, a qualquer momento. Ele não poderá licenciar o veículo sem pagar todos os seus débitos. Porque o licenciamento é composto do IPVA, do DPVAT, que é o seguro obrigatório, da taxa de licenciamento e das multas de trânsito. Em relação a furto ou roubo, como é que funciona o processo de restituição do IPVA? Bom, o contribuinte que tiver seu veículo roubado, ele deve fazer toda a queixa na delegacia de furtos e roubos. Essa informação vem automaticamente para o nosso sistema. E com esse registro, no ano seguinte, ele poderá fazer a solicitação da restituição do tributo. E aí todo o pagamento é feito em cima do proporcional até a data do dia em que ele estava na propriedade do veículo. Em relação à isenção da taxa para deficientes, como é que funciona isso? Bom, a Secretaria da Fazenda tem vários itens de situações de isenções na legislação. E nesse caso para deficiente físico, ele necessariamente, temos dois casos na verdade, tem aquele deficiente físico que é o condutor e tem aquele que a lei expandiu mais a sua legalidade, atribuindo também para os proprietários de veículos que não são e não podem dirigir, mas que tem uma deficiência física. Ou seja, de acordo com a legislação, o proprietário também, que não seja condutor do veículo, poderá ter a isenção. Para isso, ele precisa, inicialmente, fazer toda uma checagem de documentação, que aí vai ser feito junto aos saques, para poder solicitar o ato declaratório da isenção do imposto. Se o condutor tiver o atraso do IPVA, o pagamento do IPVA do ano passado, como é que ele faz para poder estar regularizando, pagando do ano passado e deste ano? É tudo junto? Como é que funciona? Bom, como já foi dito, nós poderemos também parcelar. Agora, lembrando que, neste momento, nós temos apenas as placas com finais 9 e 0 para efetuar o parcelamento. Então, assim, se for realmente uma dessas placas, ele poderá, sim, efetivar o parcelamento. Lembrando que, para efetuar o parcelamento, nós vamos, ele vai ter que aderir 2016 e 2017 juntamente. Ele não poderá parcelar o 2016 e, posteriormente, parcelar o 2017. As datas de vencimento para as demais placas podem ser consultadas no calendário do IPVA 2017, disponível no site da Cefaz Bahia, www.cefaz.ba.gov.br, clicando no canal Inspetoria Eletrônica e, em seguida, em IPVA. A Secretaria da Fazenda ressalta que não encaminha para os contribuintes boleto de pagamento do imposto. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com o call center da Cefaz pelo 0800 071 0071. A Secretaria da Fazenda ressalta que não encaminha para os contribuintes boleto de pagamento do imposto. A Secretaria da Fazenda ressalta que não encaminha para os contribuintes boleto de pagamento do imposto. Obrigado.